Olá a todos, estou finalizando a comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe, na rua Sayoá, comunidade provisória, nós temos a representação de Nossa Senhora ao lado, de São José e do Cristo Senhor do Universo, em grego, pantocrato. Ele está com a mão a abençoar e a palavra onde está escrito o Alfa e o Ômega, sentado no trono, reportando as palavras do creio, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ao fundo nós temos as uvas, recordando a videira no Evangelho de João, e elementos decorativos ao redor da pintura. E ao lado foi realizada a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da comunidade, já junto à nave.